Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não sabe, eu criei uma playlist com os personagens dos super-heróis e hoje é o avesso de pintarmos o Batman. Todos estão na versão Baby e nós vamos iniciar então com o branco. Eu estou aqui utilizando o pincel de número 6. E vamos então só pegar a tinta e preencher toda essa parte. Igual eu estou fazendo. Agora com o amarelo pele, por cima, tá? Eu vou então espalhando e misturando aqui por cima mesmo. Porque a intenção é clarear um pouco o amarelo pele, por isso eu passei primeiro o branco, tá pessoal? E vocês vão observar que todas as pinturas estão sendo feitas em tecidos tricoline. E então, hoje eu resolvi trazer para vocês em uma toalhinha, para vocês verem o resultado final, tá? Que realmente dá para pintar esses personagens em toalhinhas infantis. Vocês vão ouvir aí ao fundo os barulhos de carro passando, mas o importante aqui, gente, é que vocês consigam entender, tá? Então, vamos seguindo. Eu pintei aqui com o branco, amarelo pele. E depois fiz um traço como se fosse a boca dele com o siena natural. Agora, vamos dar continuidade com o branco. Só preenche essa parte toda, onde eu estou fazendo agora com o branco. Se vocês quiserem, pode trocar o pincel para o número 4, tá? Com o cinza, eu vou passar em algumas partes, porque eu preenchei por cima do branco, mas bem aos poucos, porque eu quero um tom, uma tonalidade de cinza claro. Por isso eu fiz essa mistura. Se vocês quiserem também misturar em um local à parte, mas eu prefiro fazer assim. Eu vou escurecendo à medida que for necessário, tá bom? Eu sigo aqui espalhando. O cinza, né? Por cima do branco. E vou dar continuidade nessa outra parte do braço. Da mesma forma, primeiramente, o branco preenche essa parte aí toda, que é bem pequena, tá, pessoal? A toalha, ela tem essa faixa para pintar. Eu estou utilizando aqui a toalhinha da marca Deller com o barrado aí para pintar. Eu reduzi um pouquinho o tamanho do desenho. Inclusive, eu vou até deixar também aqui na descrição a altura, tá? Para vocês saberem. Tanto a altura na descrição da toalha, tá? A altura da toalha e também do desenho. Então, eu sigo também todas as partes aqui, já que é bem pequeno e não vai secar rapidamente. Vai dar para eu misturar ainda o cinza. Eu estou passando branco nessa parte da perna também. Agora, com o cinza, por cima, bem pouquinho, já vou aplicando assim e limpo o excesso, né? Da tinta aí que está no pincel. Eu limpo tudo no tecido e depois eu sigo espalhando, tá? Até o tonzinho aí, a cor que eu quero. Eu quero um cinza bem claro, como eu disse. Então, é muito fácil. E esse risco, você pode fazer o tamanho que você desejar. Pode pintar na faixa de fralda, pode pintar fazendo um quadro, pintar também em tricoline, né? Um tecido separado para depois prender na toalha. Então, vai depender muito do tamanho aí, da altura do seu desenho. E para isso, você vai utilizar o pincel do tamanho proporcional, tá? E aqui eu vou só misturando, tá? Vou conversando com vocês, mas misturando aqui ao mesmo tempo. Precisou aqui um pouquinho mais de cinza, eu coloco um pouquinho mais. Tudo sempre aos poucos, principalmente se eu estiver trabalhando com as cores mais escuras, para fazer o sombreado, tá? Agora, com o preto e o pincel maior, né? Eu estou usando o número 6 ou o número 8. Eu vou fazer, então, essa parte principal. Preencho aí. De um lado só do pincel, observe que eu coloco a tinta e coloco ela para cima. Então, eu deposito a tinta no desenho. É como se eu estivesse deixando a tinta no desenho. Depois, eu viro o pincel e sigo espalhando. Aí, sim, eu puxo a tinta. Toda vez que eu vou aplicar a tinta, tá? Passar ela no desenho, para ela não sair para fora do risco, Eu coloco o pincel com a tinta voltada para cima, bem próximo do desenho. Eu parei um pouquinho com o preto e peguei um pouquinho agora de cinza, para fazer esse degradê, como se fosse uma luminosidade, uma parte mais clara na parte frontal aí, tá? Na testa. Pego um pouquinho e espalho. Agora, eu dou continuidade com o preto. Quando eu peguei esse cinza e fiz essa, apliquei aí na toalha, eu deixei as bordas mais esfumadas. Eu não simplesmente joguei a tinta sem misturar. Eu deixei que as pontas ficassem um pouco mais, as bordas ficassem mais claras, para elas unificar, né? Fazer essa mistura, esse matizado aí com o preto, tá, gente? Não sei se está dando para vocês entenderem. Qualquer dúvida, por favor, deixe aqui. Vamos supor, você tem uma dúvida nessa... Exatamente nesse momento que eu estou fazendo. Deixe aqui que eu faço um vídeo mais explicativo, só dessa parte, detalhado para você, em um outro desenho, para você entender bem o que eu estou dizendo aqui, ensinando. Agora, com todo cuidado, eu vou aplicando aqui próximo, né? Dos olhos dele, colocando a tinta e já espalhando aos pouquinhos. Sempre aos poucos, menos tinta possível. E aí sim, eu vou puxando essa tinta para cima, entrando um pouquinho por cima do cinza, com todo cuidado para não cobrir ele tudo, tá? Ele não vai ficar assim, essa separação, igual está agora. Eu vou misturar um pouquinho mais. Quando secar, vai ficar aquele efeito exatamente que eu quero, com aquele, como se fosse um brilho. Aqui eu vou ajeitando com o pincel menor, tá? Os locais onde a tinta não pegou direitinho. E no final de tudo ainda, eu utilizo o pincel de contorno para fazer, então, esses detalhes. Agora, o olho, eu estou fazendo o branco, tá? Só passo um pouquinho de branco, com o pincelzinho número zero. E continuo aí fazendo todo o trabalho com o preto. Preencha aí com cuidado, tá? Essa, para não ultrapassar aí para o lado do, da pele dele. O preto, nós temos que trabalhar ele com muito cuidado. Onde ele passa, já era, né, pessoal? Como é uma tinta própria para tecido, não tem nem como tirar, mesmo ela estando com uma tinta fresca, molhada ainda. A gente tem que ter esse cuidado para não estragar a pintura. Então, tem que ser bem devagar, bem tranquilamente. É que eu só estou acabando de preencher, tá? Todo ao redor aí, essas partes bem pequenas. Agora, com o pincel zero, eu já faço todos os detalhes onde não alcançou o pincel maior. Com o cinza, eu vou fazer uma luminosidade aí por cima do nariz, tá? Agora, depois que eu passei só um pouquinho de cinza, dessa forma que eu mostrei aqui para vocês, eu tiro o excesso, né, do pincel e dou aquela espalhadinha para não ficar muito claro. Agora, vamos continuar com o preto. Com o pincel aí já lavado, né, e seco, eu já pego o preto e já vou preenchendo todas essas partes, tá, gente? Aí, é a capa dele. Se você não tem aí o cinza, combina muito bem fazer aqui esse detalhe todo, que eu faço com o cinza, e você substitui pelo cinza lunar. O cinza, claro, pode ser colocado aí no local onde eu coloquei o branco por baixo, mas eu ainda acho que ele vai ficar um pouquinho escuro, então você faz um teste, tá? Primeiro, coloco um pouquinho só de branco, faço uma misturinha ainda, que vai ser bem melhor para atingir o tom certinho. Agora, aqui, essa parte de baixo, né, da capa ainda, eu vou preenchendo. Eu faço, gente, pode observar aí a pintura, tudo que está por baixo, onde eu vejo que a minha mão não vai esbarrar, onde já está pintado, onde eu acabei de passar a tinta, nem sempre é possível, tá? Mas o correto é sempre começar da esquerda para a direita, tá? Como eu estou fazendo aí, e sempre tudo que está embaixo, onde é uma sombra. Agora eu vou fazer essa parte da luva, das luvas dele. E o que vai destacar esses dedinhos aí é o cinza, que é colocado sobreposto, né, por cima aí para dar aquela luz. Eu não gosto de usar branco para fazer luz e clarear a pintura, tá? Por cima do preto, eu acho que fica muito forte. O cinza aqui é o ideal. Eu já vou fazer, antes mesmo de secar aqui, de terminar. Coloco um pouquinho só de cinza na pontinha, com o pincel de lado. E já espalho, tá? Faço mesmo nessa parte da capa, como se fosse o brilho dela, tá? Nessa direção. Todas as partes que eu preenchi com preto, eu aproveito e já faço com cinza. Um pincel número zero é ideal para fazer aqui esses detalhes bem pequenos. onde o pincel maior de número quatro não alcançou, tá? Preenche, assim, os cantinhos, tá? Vamos continuar preenchendo o restante do desenho. Agora a botinha, só passa a tinta. Então, pessoal, eu vou trazer aqui, continuar pintando aqui com vocês, os principais, tá? Os mais pedidos. Então, assim, vocês podem ficar aguardando os próximos. Se vocês estão gostando dos desenhos, dos trabalhos, né? As aulas que estão sendo feitas aqui, que eu estou trazendo, por favor, comente aqui abaixo dos vídeos, falem comigo, tá? Eu terei prazer aqui em responder as dúvidas de vocês com relação à pintura. E o que mais vocês sugerem que eu trago? Pode deixar aqui as dúvidas de vocês, tá bom? Se você ainda só me assiste, não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa aqui o joinha também, que eu vou saber, assim eu sei quando vocês estão gostando, tá? E o YouTube também vai indicar pra mais pessoas, porque pra muitos que não sabem, pessoas aqui que me assistem, muitos são alunas, pessoas donas de casa, mães, que querem aprender a pintura em tecido, querem ter uma renda extra e querem aprender de uma forma, dessa forma que eu trago aqui e outros artesãs também, né? De forma gratuita. Então, pessoal, o joinha de vocês é importante, tá bom? Porque assim é indicado pra essas pessoas também que estão procurando esses tipos de vídeo no YouTube. Aqui eu sigo passando, vocês observam aí que tudo como está preto, tudo fica ligado, né? Aí tá o shortinho ligado com a botinha e a capa, a parte de trás da capa. Nós vamos separar tudo isso usando cinza. Aqui eu tô espalhando já o cinza pra dar esse reflexo aí, essa separação, essa divisão. Então, espalha um pouco, porque eu percebi que foi muito ali que eu coloquei. Vou voltar novamente fazendo, então, a divisória aí, tá bom? Aqui é mais reto. Então, eu fortaleço um pouquinho mais pra visualizar. Como a tinta ainda tá molhada, o cinza quase não vai aparecer, só depois. Conserto aqui do lado, onde a capa faltou um pouquinho de preto. Todos esses corsetes, detalhes, podem ser feitos na hora. É até melhor. Agora, mais cinza, pra destacar a parte de short, né? Do outro lado, a mesma coisa. Um pouquinho aí, tá? Nessa parte onde eu passo agora. E espalho. Pra quem não sabe também, gente, e não viu ainda, eu fiz um vídeo aqui pro canal falando a respeito de vendas. Palavras poderosas pra vocês utilizarem no momento da negociação, no momento da venda do seu produto. Sei também que não são só pessoas que, artesãos, que pintam, que me assistem. Tem todo tipo de artesanato que eles fazem e vendem. Assim como eu sou apaixonada com todo tipo de artesanato. Mas a minha especialidade aqui, que eu trago pro canal, é a pintura. Então, essas pessoas, muitas das vezes, eu tiro por base do meu exemplo, tá? Da minha experiência. Eu, no momento de vender ali, de apresentar o meu produto. A gente que faz o produto artesanal, nós sabemos muito bem como fazer, mas às vezes não sabemos como vender, né? No momento da venda, às vezes ficamos intimidados, não usamos as palavras corretas. As pessoas não valorizam, mas quem precisa valorizar o trabalho do artesão somos nós mesmos. Começa com a gente. Então, algumas palavras simples que, às vezes, passam despercebidas por muitos que fazem as suas vendas e não utilizam. Então, assistem. Eu vou deixar aqui o link, aqui abaixo, desse vídeo aqui, pra vocês também verem esse vídeo, que eu acho que é importante. Eu estou fazendo ainda toda a pintura desses personagens, mas eu resolvi interromper um pouquinho e trazer esse vídeo, porque ele faz parte também, tá? E agora eu só estou aqui preenchendo agora com preto, depois de ter tirado todas as divisórias. Mas, feito tudo com cinza, simplesmente estou usando duas cores nesse momento, tá? O preto e o cinza. Gosto também de deixar na descrição as cores que eu utilizo, vou estar deixando pra tirar dúvida, tá? E também os pincéis, as numerações dos pincéis usados em cada pintura. Que geralmente são os mesmos, porque os desenhos que eu estou fazendo são os mesmos tamanhos. Com bastante cuidado aqui, eu vou preenchendo tudo com preto. Agora, eu vou fazer a parte de iluminação, tá? Tirando aí a... Essa união que estava todo preto, então eu vou separar. Estou passando aí cinza. Na capa também. Aproveito que eu estou com preto e já vou preencher toda a outra luva. Sempre eu troco de pincel e vou aí completando os detalhes menores, tá gente? Com o cinza eu já destaco os dedinhos na luva e a divisória dela aí entre ela e a capa. Só coloco um pouquinho de tinta no canto do pincel e já espalho, tá? Já vou puxando pra cima, dessa forma aí que eu faço. Agora, com o pincel bem fininho, tá? Pode ser o de contorno. E o amarelo ouro, eu vou preencher a parte do símbolo, tá? Na blusa dele aí no peito. Olha só, eu vou com todo cuidado, porque é uma área muito pequena. Só passo a tinta. Vou espalhando devagar. Esse desenho eu escolhi pra essa cor de toalha porque combinou perfeitamente os desenhos, os detalhes, né? Do amarelo. Achei linda a cor dessa toalha. Por isso eu quis trazer aqui pra a pintura. Agora, os outros personagens é só combinar, porque existem vários tons de toalhinhas. Azul bebê, tons de azul, tons de bege. Então, combina bastante. Até no tom de verde também. Fica muito linda. Depois de pronta, personalizada, com o nome do bebê. Aqui com preto, tá? Eu tô fazendo esse símbolo aí do morceguinho. E é muito pequeno. Gente, na hora de vocês transferirem o risco, é importante demais nessa hora. Principalmente com desenhos menores, mais delicados. Que o carbono esteja muito bom. E que o desenho seja transferido todo certinho. Porque aí, se ele não fica tão certo, a gente é obrigado a consertar na tinta. Dá pra fazer correções, é claro. Mas quanto menos, mais fácil. Tá? Aqui eu vou fazer um contorno. Pra contorno, como sempre, tá? A tinta tem que estar um pouco mais diluída. No diluente. Pode ser aquarela silk. Ou água filtrada. É assim que eu faço a diluição das minhas tintas, quando necessário. Aqui eu vou completando já. O desenho está quase finalizado. Ainda faltam os detalhes pra pintar. Olha só, gente. Onde eu observo que está faltando ali o preto, eu já aproveito, tá? Sempre assim. Já estou com o pincel ali na mão. Já faço o contorno. Onde falta um pouquinho. Porque a toalha colorida, ela precisa de um pouco mais de tinta. A tinta mais diluída. E também precisa de que o encontro das cores sejam muito bem em cima do risco. Pra não ficar aquela divisão ali e a cor da toalha aparecendo mais que a pintura, tá bom? Vou aplicar aqui o amarelo. Esse amarelo é o amarelo canário. Um pouco, um amarelo um pouco mais claro. Como base, né, da arma que está na mão dele aí, eu coloco assim com um pincel bem pequeno. Então, só preencho por enquanto. E com siena natural, eu faço um contorno. Não precisa de caprichar no contorno, não. Porque assim que eu terminar aqui, com esse contorno, eu vou fazer um esfumado. Eu vou espalhar um pouquinho mais. Pra essa cor, misturar um pouco com a cor de base. Dessa forma que eu estou fazendo agora. Então, vai que desmancha um pouco aí o contorno, tá? Não tem problema. Ainda assim, vai ficar bonito e bem visível. Com o amarelo canário, eu preencho todo esse cinto dele aí, tá? Que são umas bolsinhas aí. Então, eu vou preenchendo tudo. Só colocando a tinta. Com o siena natural. Eu vou fazer, então, a sombra. Só em algumas partes. Eu não vou preencher tudo. Observem só como eu faço. Com a pontinha do pincel, um pincel bem pequeno, tá, gente? Pode ser o número zero, esse chanfradinho aí. É o da referência 815, zero. Não é o de contorno, mas é um pincel chanfrado. Da pontinha quadrada. Agora, eu espalho um pouquinho. Onde eu apliquei essa cor mais escura. De sombra. E agora sim, com o pincel de contorno. Nós vamos contornar. Tô fazendo aqui só um detalhe de preto que faltou, tá? Mas já vou lavar o pincel pra contornar o cinto. Coloco a tinta, acaba do pincel, aplico de novo. Se a pontinha do pincel ficar muito grossa, carregada com a tinta, eu limpo o excesso, tá, gente? Sempre, sempre limpo o excesso. Porque se a gente ficar insistindo ali, aplicando, passando o pincel, tentando fazer o contorno, vai só engrossar. Vai ficar uma pintura feia. Então, assim, pra ficar delicada e bonita, tem que limpar o excesso da tinta que está no pincel, tá bom? No tecido aí. Aqui eu estou espalhando onde ficou muito grosso, tá? O contorno. E volto e faço novamente pra ficar bem quadradinho. Como no desenho, né? Agora eu vou finalizando. Finalizando. Gente, eu espero muito que vocês estejam gostando desses desenhos que eu tenho e trago aqui pro canal, tá? E fale aqui pra mim se vocês estão gostando dessa nova sériezinha aí de personagens e super-heróis, tá bom? Deixe o joinha de vocês, se inscrevam aqui no canal. E compartilhe também com as amigas. Vamos, então, com o amarelo ouro, fazer só um sombreado bem pequenininho, bem pouquinho, no chão, tá? Abaixo dos pés dele, da capa, pego um pouquinho de amarelo ouro com o pincel número 6, já espalho nesse sentido que eu estou fazendo, tá? Na horizontal, assim, com o pincel deitado, embaixo da botinha e da capa dele, das pontas. Depois, com o siena natural, só mais abaixo mesmo dos pezinhos, assim, em algumas partes. Passo um pouquinho mais e espalho também essa tinta sobre o amarelo. Então, por hoje é só. E fiquem pros próximos vídeos. Aguardem! E aí E assim ficou pronto.